Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais Galera, no vídeo de hoje estamos em mais uma lenda do folclore brasileiro aqui Uma das lendas muito perigosas do folclore, que é a lenda do Corpo Seco Bom galera, para quem não conhece muito, vou dar uma resumida para vocês aqui Corpo Seco galera, quando era o homem que era vivo aqui na terra Era um cara muito ruim, um cara muito mal, maltratava sua mãe, seu pai, animais, qualquer um E quando ele morreu, ele foi amaldiçoado, ele não foi aceito nem no céu e nem no inferno Ele foi amaldiçoado a ficar em uma das florestas, em uma floresta específica Ele é amaldiçoado sempre em uma floresta Que geralmente ele fica assombrando, vagando Uns dizem que ele toma conta, os outros dizem que ele faz o mal com as pessoas que entram lá Tem várias histórias paralelas Mas é um ser do mal, um ser ruim, que geralmente quer vingança Pelo que aconteceu com ele, por conta da maldição Então a gente tem que tomar cuidado Mas é isso, estamos aí, vamos entrar de novo nessa mata do Corpo Seco E vamos ver o que a gente acha hoje Bom galera, reforçando aqui para todo mundo lembrar Essa lenda que a gente está indo hoje, esse espírito não é o mesmo que a gente caçou anos atrás Essa é a entidade que está aqui nessa mata galera É o novo espírito que também foi amaldiçoado e se tornou um Corpo Seco Porque mano, para quem não sabe, vamos supor, a pessoa que morre galera Que tem as mesmas características desse Corpo Seco Ele também é amaldiçoado e vira um E esse galera, esse caso que a gente está aqui hoje Ele é muito antigo e também muito perigoso Bom, então o vídeo vai ser mais ou menos esse galera Se vocês não seguem a gente no Instagram Segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Galera, se vocês estão gostando do conteúdo Não esqueçam de deixar o like aqui para a gente Que nos ajuda muito, beleza? Se vocês também não são membro do canal, galera Clique no botão aqui embaixo, seja membro Que está saindo conteúdo exclusivo Toda segunda e sexta-feira Bom, então é isso Sem mais enrolação, bora Para mais uma caçada Lá para dentro? Para dentro Vai Comprar as costas, irmãos Tá, tá Pode deixar Mano, essa mata inteira é seco Mano, tem E olha, velho, tudo seco mesmo Estranho demais, mano Estranho demais, mano Vai indo, vai aí já Cuidado aí, mano Bom, galera Igual a gente falou já na intro Como é praticamente a lenda Consiste sim em uma pessoa que era muito ruim, galera Mas muito ruim mesmo quando era vivo Que praticamente nem o céu nem o inferno, Lucas Quis essa pessoa E ele sim Foi Amaldiçoado A vagar Em matas Mano, tipo Muitas lendas falam mata Eu já vi lenda falar caverna Caverna Fala que, tipo Tem mata que tem caverna, né? Parece que ele fica lá também Esconde o nível e tal Então Tem várias modificação da lenda, né? Mas todas elas falam que ele é um espírito ruim, vingativo Que quer buscar a dominância, entendeu? Aham Porque a gente cruzou já três vezes, né? Essa aqui é a terceira Essa é a terceira, mano Como é ruim esse espírito É o espírito do mundo Mais que todo mundo Você sabe mais ainda, né, velho? Não, não Tudo que aconteceu no céu, velho Foi complicado aquela época Todo o céu Não, por isso que eu Não queria nem ter vindo aqui, mano Mas, cara Pra ser esquiz Nós tá aqui Vamos, vamos pra cima, velho É, você consegue ir na frente Coertar um pouco Abrir um pouco o caminho Porque essa mata Tá muito fechada Vamos Eu consegui abrir pra cá, ó Pra cá, você quer? Isso Porque tá muito fechado Não, tá fechado demais, velho Assim, talvez A gente consegue Chamar a atenção dele assim, também Tá vendo barulho? Tá vendo barulho Coertando Por que não gosta de presença Na mata Aqui, mano Quer ver qual a gente tá Aqui Perto, hein, galera Atenso Esse espírito aqui É um dos piores do folclório Então Tem questão de espírito mal, mano Eu acho que ele Se supera Eu acho que tem um dos piores do folclório Ah Tem questão de ser ruim Sim, sim Ele é muito ruim, mano Esse espírito é muito, muito ruim, né Galera, a gente tem que ir atento Olhando tudo Olhando praticamente tudo Nessa máscara aqui, velho Que isso? Eu vi, eu vi Eu vou ligar o detector Mano do céu, velho Foi pra cá, galera Não sei se vocês escutaram É só começar a mexer Cortar as coisas Você viu? Então, mano Tem algum espírito aqui? Se tiver, aproxima Quem tá aqui? Quem fez isso? Tô vindo Pra cá, pra cá Opa Vai, vai Vai, vai O aparelho já tá começando a querer acusar já E esse barulho aqui Corta aqui pra conseguir Ó, ó Bem devagar Bem devagar Ele tá indo e voltando, galera Parece que tem alguma coisa passando por nós Opa Opa Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, velho Onde é que? Você tá vendo alguma coisa? Tô sentindo uma... Ô, Lucas Tô sentindo uma energia bem forte, cara Sentindo o quê? Energia? Bem forte Nunca senti isso na vida, cara É muito mal, cara Vamos sair fora daqui Vamos sair, vamos sair fora Não, não, tá louco? Não tá aqui não É, velho? Gente, se ficar aqui nós vamos morrer, cara Vai morrer todo mundo Por quê? Vai morrer? A energia aqui é muito negativa Nunca senti isso na minha vida, cara Vambora Tem certeza? Certeza, vamos sair daqui, né? Vamos morrer se não vai ficar aqui, cara É sério mesmo? É sério, tô falando sério Tô falando sério, mano Tô louco O meu irmão acabou de entrar, velho Vamos sair, né? Vamos morrer, ô Yuri Vamos morrer se ficar aqui Nós vamos morrer Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus do céu, velho Minha alterna, galera Minha alterna, junta Junta, junta Junta aí, mano Acabou a minha alterna Mano, galera Galera, fica perto Fica perto, ó Fica perto Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê o quê? Rela, rela um no outro, mano Pelo amor de Deus, rela um no outro Rela Rela em mim, rela em mim Rela em mim Sou eu que eu tô É o C, cadê o Lucas? Lucas! 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 Cadê o C, velho? Mano, vem pra cá, velho Mano, do céu, Hermos Ele tá ali longe A minha não volta A minha não volta, mano Lucas! Olha, Lucas A minha não tá voltando A minha não tá voltando, Hermos Lucas! Louca Mano, a minha não voltou A minha não voltou, velho Mano, tá falhando de novo Falou de novo, falou de novo Falou de novo, falou de novo A minha, velho Olha, Lucas! Tá vim aqui piscando Meu Deus, meu Deus Fica, fica ligeiro Fica, fica junto, fica junto Fica junto Fica junto Ô, Hermos Acendeu? Mano, a minha não tá acendendo, velho Lucas! Olha, Lucas! Lucas! Acendeu, acendeu O que? Não, meu Deus do céu Ô, Lucas! Lucas! Olha o que toque Olha o que toque Meu Deus Ô, Lucas, é você, mano? Tá na escuta aí, velho Fala pra mim onde você tá, velho Cadê? Cobre aí, cobre aí Vai, vai, pode ir, pode ir Meu Deus do céu, velho Ô, Lucas! Mano, ele tá tentando falar alguma coisa, velho Alguma coisa ele tá falando no oque toque Mano do céu Ô, Lucas! Lucas! Que isso, velho? Que que é esse barulho no oque toque, velho? Ô, Lucas! É ele, velho, é ele Eu tenho certeza que é ele, mano Ô, Lucas, você tá bem, mano? Ô! Ô, Lucas! Meu Deus do céu Onde ele foi? Acabou o rastro, Hermos Não tem mais nada aqui Ô, Lucas! Não tem nem como sair aqui, velho Ô, Lucas! Meu Deus, velho Meu Deus! Ô, Lucas! Cadê ele, cara? Não sei, mano Não sei, Hermos Calma, calma, Hermos Calma, pensa Mano, ó Calma, calma Calma, calma Ó, é o seguinte Não tem Não adianta a gente apavorar, mano A gente tá apavorando aqui Nós não tá pensando direito, cara Ó Todas as lendas não é a mesma Do corpo seco? É É É enterrado aqui na floresta, não é? Certo Então, eu vou usar o seguinte Eu vou usar a minha mediunidade Ver se eu acho pelo menos o túmulo Se eu achar o túmulo Onde tá, pelo menos a direção Nós vamos achar Você acha que você consegue? Consigo Porque eu tô com o saquinho da bruxa aqui Se a gente achar o túmulo dele A gente consegue prender ele, mano Prender a energia dele lá, velho Então tá E assim a gente consegue achar o Lucas, mano Então Vamos ver Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Pera aí Não, vai, vamos tentar Só cobre, cobre Não, vai, vai Pode ir Meu Deus Já vi O que? Vai pra lá Acertei a reserva Absoluto Que Deus do céu Vamos, vamos pra lá Vamos, vamos, vamos Vai, vai Deus do céu, velho Mas e esse rastro Por que que veio pra cá? É, uns cuidadosos Onde que é? Tá sentindo alguma coisa? Ô, Lucas Lucas Vai, vai, vai Vai seguindo, vai seguindo Galera, vamos só sentindo Alguma presença ali Deve ser a A energia que o túmulo tá emitindo O que que foi? Olha aqui, cara Tá tudo quebrado aqui Cadê? É onde? Cadê, velho? Cadê? Aqui, ó Vai pra frente, vai pra frente Vi, vi Meu Deus, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cuidado, velho Cuidado, cuidado Ó Tá ouvindo? Ó Tá ouvindo? Ó Meu Deus Hermes Hermes Ele sabe que nós tá perto Ele sabe Mano, ele sabe, velho Hermes, ele tá aqui perto, velho Vamos, vamos, vamos Hermes, cuidado, mano Meu Deus Meu Deus do céu, velho É ele, Hermes Cuidado, mano Meu Deus, velho Meu Deus Sobe, sobe Sobe, sobe Hermes, ele tá aqui, velho Ô Tô sentindo um negócio muito forte, cara Mano, cuidado É ele, é ele, velho Meu Deus, mano Olha esse barulho Mano, ele sabe que a gente tá perto aqui, velho Vamos, vamos Tá com o saquinho aí Tá, tá aqui, tá aqui Você tá bem? Tô, tô, tô Certeza? Que que foi? Nossa Que que foi, Hermes Mano, não brinca não, não brinca não, velho Não brinca Nossa, sério Oi, Hermes Vai, 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 vai Vai, deixa eu, deixa Ai É muito forte, cara Ó, força ruim muito forte, cara Meu Deus, velho Dá, dá, facão, dá, facão Segura a lanterna pra mim Mira aqui, mira aqui Vai Vai Mira aqui pra mim, Hermes Vai Meu Deus Você tá sentindo isso? Vai, vai, vai Eu te aprisioneiro nessas terras Ai 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 Lucas O que que é isso? O que que é isso? Ai Lucas Você, velho Foi ele Foi ele Foi ele Ó, Lucas Mano Mano, fala com a gente de novo, mano Lucas Meu Deus Ó, Hermes Espera aí, velho Espera aí Arrasouial Ai 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 O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Acho que... Acho que... Lucas! Ó, Lucas! Nossa, cara! Lucas! Você está bem, cara? Vem, vamos! Você está bem, cara? Ah, ele está aqui, velho! O que aconteceu, cara? Olha como você está, cara! Ele está aqui! É o seu corpo seco, cara! Galera! Cadê vocês? Cadê vocês? Mano, ele está... Ó, Lucas! Lucas! Meu Deus, velho! Ele está aqui! Sai! Sai que ele está aqui! Atrás, atrás! Vai, Labão! Vai, mano! Mano, ele está aqui atrás! Ele está aqui atrás, velho! Tem que sair da mata! Ele está aqui atrás, velho! Ele olhou para mim ali, mano! Vai, vai sair aí, mano! Meu Deus, velho! Tem que sair logo! Vai, vai, vai! Vem, mano! Oi! Calma, velho! Leva para ele! Eu tenho que voltar e pegar o saquinho da bruxa, velho! Não, não! Não! Vamos lá! Já pegou você! Já atacou ele! Toma aí! Tem que voltar! Não pode deixar aquilo lá, não, mano! Vamos lá! Consegui, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai! Mano, como é que vai isso, mano? Vai! Para cá! Para cá! Para cá, Lucas! Vem, vem! Põe ele em mim, mano! Vai! Vai! Ai, mano! Ele está aqui! Eu vi ele, mano! É aí que ele estava, velho! Cuidado! Pelo amor de Deus! Está aqui, ó! Vai, tira! Nossa! O que você fez? Oh! 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 É ele, velho! É ele! Vai, vai, vai! Mano, tirou! O que é isso, velho? Sai, Lucas! Sai! Sai, mano! Sai! Olha o barulho! Olha o barulho! Sai! 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 O que aconteceu, velho? Ele tirou o facão de lá! Eu tirei o facão! Acabou o atual! Vai! Vai, velho! Sai da marta, meu amor de Deus! Sai! Aqui! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem! Ai, meu Deus do céu! Vai! Toma! Pra quê, velho? Sai, Anderson! Vai, velho! Sai daí! Sai, Lucas! Vai! Sai daí, Lucas! Pra cá, velho! Pega ele lá! Para, velho! Para, velho! Para, velho! Vai! Sai daqui! Sai daqui logo, velho! Vai! Vai, velho! Vai, Hermos! Vai! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Sai, sai! 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 Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Ai, meu Deus! Parulho! Barulho, velho! Vai! Vai, vem! Sai, mano! Onde é que vai estar? Vai, vem! Sai! Não sei onde ele tá, mano! Não sei! Tem que achar uma saída, vambora Vem, vem, vem comigo, vem comigo Vai na frente, vai na frente, mano, vai Mano, o que é isso, velho? Calma, calma, vem Vai, vai, tenta seguir Vai, vai, consegue andar, mano? Tenta andar um pouco Tenta andar um pouco, velho Tô perdido, velho Não é aqui a saída, mano Ih, velho, é pra algum lugar aqui, mano Eu tenho certeza Não é, não é, mano Não tá, mano, calma, velho Você tá perdido aqui com ele, vai ter que enfrentar, velho Não, não vai, não, vem, vem pra cá, vem pra cá, velho, vai Ai, meu Deus, você já vê, Lucas Não fica pra trás, velho, vai Onde é que tá, Yuri? A saída é pra cá, é pra cá, eu tenho certeza, mano Pra cá, nós sai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não é aqui a saída, mano A saída é, velho, eu tenho certeza Ai, meu Deus Ó, ó o barulho, mano Ele tá chegando, ele tá chegando, mano Vai, velho, vou tentar sair daqui Vem, Lucas Para de atirar, velho, para Vem, mano, tem que tentar sair daqui, velho Olha lá, olha lá, olha lá Vai, 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 vai Ai, meu Deus Vai Vai Vai, Hermes, cadê? Onde ela tá, velho? Meu Deus Meu Deus Eu tô indo, velho Eu tô indo pro fundo da mata, velho Não é saída aí, velho Não é Onde é, velho? Eu tenho que voltar, velho Pra lá Mano, não tem como voltar, velho Ele tá lá Não, não é saída, não é aí, velho Pra lá Meu Deus, velho Ó, se concentra, se concentra Calma, calma A gente perdeu, a gente perdeu A gente vai ter que voltar Voltar E pegar a saída lá Na primeira saída que a gente entrou Meu Deus Eu vai, 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 vai Mano, mas vai devagar, velho Deixa eu ir na frente Eu acho que eu fio onde é que é saída Tá bem, Yuri? Tô bem, velho Tô bem, tô bem Pode deixar Cuidado, cuidado Tá Cuidado, pelo amor de Deus Meu Deus, tem que ir com muito cuidado, velho Ele deve estar aqui, mano Ele deve estar aqui Tenho certeza que ele está aqui, Lucas Ó, o outro lado Meu Deus, é o mesmo... Mano, é o mesmo rosnado que eu escutei, velho É o mesmo rosnado que eu acabei de escutar, velho O que que foi? Vai ali Sai, 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 meu Deus Ai, meu Deus Ai Vai, velho Mano, pra onde? Vai Ai, meu Deus Vem, vem Vem, velho, vem Vem, vem Eu acho que aqui sai Eu acho que aqui sai, velho Só vem, só vem, só vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 galera Aqui, velho, aqui, aqui Vem Ai, meu Deus Vai, Arbisson Vai, passa, vai Sai O que aconteceu? Pegou você? Não, mas não segurou ali, cara Segurou? Segurou Mano, nem ele, velho Nem ele Mano Você está bem? Dá lanterna aí, dá lanterna aí, mano Nossa Você está bem? Você está bem? Mano, o que aconteceu com você, velho? O que aconteceu com você? Consegue falar, velho? Consegue falar? Calma, calma Mano, nossa, o olho, mano Machucou o olho também, velho Vamos tirar ele daqui, vamos Vai querer ir embora? Vamos embora Consegue falar? Consegue falar? Vamos embora, eu É, mano É, tá bem? Segura, segura Daqui, daqui, daqui Acalma, velho, acalma Você viu aquilo no final ali, mano? Mano, eu vi Você viu aquilo? Parado, mano Eu não vi, velho Parecia que ele estava envergado pra trás, mano Ele estava do mesmo jeito, velho Do mesmo jeito Eu vi ele assim, velho Você viu? Eu vi Pegou dentro ali, ó Pegou o C agora no final Pegou, pegou me arrastar Só que ele me desviu e veio embora Consegui sair Mano, fica de olho nessa mata aí, irmão Fica de olho aí Ó, porque foi o seguinte A hora que eu escutei O mesmo rosnado Eu tinha caído Eu caí Eu escutei o mesmo rosnado Que a gente escutou agora ali Aham Eu olhei pra frente e não tinha nada Eu escutei o barulho atrás Na hora que eu olhei Ele estava envergado Atrás de mim, velho Do nada Vi, mano Eu vi Ele estava Cara, eu não sei explicar o jeito que ele estava Ele estava envergado Olhando pra trás Tipo Torto, tudo torto Aí ele olhou pra mim Devagarzinho Nossa, mano Foi a hora que eu saí correndo, velho Saí correndo Mano Eu não sei o que aconteceu A gente ficou no escuro Aham A gente ficou no escuro A gente ficou no escuro, mano Dei o... O ser Mano, eu senti a pele gelada Sabe aquela pele gelada mesmo Sim Pegou em mim aqui assim, mano Era um negócio muito Tipo meio gosmento e gelado Pegou em mim aqui assim, mano E levou No que levou Tacou eu em uma árvore Mas com muita força, mano Tacou eu assim na árvore Entendeu? Eu bati a cabeça E fui raspando o braço O que? O que é isso, velho? Vamos fazer Vamos embora Vamos embora Ele está perto Ele está perto Sai Bora, bora, bora Sai 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 Meu Deus do céu, velho Vai 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 Vai